Vamos, senhoras e senhores, a decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. Tá na frente, 1x0. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro, nem na tela aparece. É, caiu o goleiro. Só faltou o batedeiro aparecer com o cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é que não tira o merda do goleiro. O final. Fazendo este, vai ficar perto da classificação. Defende o goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. E lá vem o segundo cobrador. Se ele fica parado, bate nele. Que categoria, que frieza para bater esse pênalti, hein? 1x1. Sensacional, goleiro. O goleiro também tem antevisão de craque. Imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Segura o goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha que fazer e foi muito bem. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. Ela entrou do lado direito. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Entrou do lado direito. E colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. O goleirão foi na lela, mas a bola balançou a rede. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. Na marcação desse, ainda dá para respirar. É, agora vamos para as batidas alternadas, hein? A tensão aumenta. Agora é um contra um, hein? Tem que fazer. Que categoria, hein? A torta é como se estivesse jogando em casa. Se perder agora, sairão derrotados. A torta é como se derrota. A torta é descer do jogo. Nunca se aceita bem uma derrota. Mas eles correram muito. Seu sol. Obrigado.